Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, vamos para mais uma notícia, mais um conteúdo trazendo aqui pessoal novas informações diretamente de Brasília, vamos com comentários do canal Gazeta do Povo já deixando os créditos aqui ao canal do Gazeta do Povo na plataforma do Youtube, link do canal oficial vai estar logo na descrição, pessoal já peço que se inscrevam, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu like, o seu joinha vai nos ajudar muito aqui dentro da plataforma só lembrando a todos vocês que ativando o sininho assim que postarmos conteúdo vai chegar diretamente em seu smartphone ou em seu computador e pessoal peço também que comentem aí de qual cidade vocês estão nos assistindo que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência, agora sem mais enrolação bora aqui para a notícia diretamente de Brasília Eu com Israel inflamou também o ato pró-Bolsonaro que convocou a manifestação, você se lembra para o próximo domingo, dia 25 na Avenida Paulista em São Paulo Serrão, meu amigo, boa tarde ainda temos muitas coisas, muitas consequências das falas de Lula lá na Etiópia e também no Egito, na semana passada ele escancarou também uma movimentação ainda maior para esse ato a favor de Bolsonaro e claro da democracia no próximo domingo Boa tarde, Serrão Saudações meus amigos, meus amados haters, saudações meu povo da Gazeta do Povo Quem poderia imaginar que Luiz Inácio Lula da Silva conseguiria ser o cara que faria a mais eficiente e destruidora oposição a ele mesmo? É, talvez aqueles que não acreditam completamente em Lula tenham pensado nisso mas a grande maioria que tem um pouco de bom senso não apostaria nisso tão facilmente pois o que estamos vendo é algo arrasador um presidente que já foi no passado alguém com um tirocínio político brilhante alguém que sabia ser pragmático nas situações mais complicadas alguém que tirava leite de pedra e que tinha uma capacidade mistificadora impressionante esse cara desapareceu desapareceu desde que sentou pela terceira vez no trono do palácio do Planalto e agora parece que ele está sentado em outro trono o trono que mais parece um vaso sanitário tal as insanidades que ele tem produzido Carlos Lacerda se estivesse vivo hoje diria que o presidente Lula parece estar raciocinando contínuo sim, está muito esquisito outros menos duros, talvez que o Lacerda, talvez dissessem que Lula está aí pensando coisas equivocadas porque ele está esclerosado politicamente a impressão é essa ou então alguém que está dando ouvidos a radicais demais muito próximos dele que estão aí influenciando o presidente pode ser o caso até não sabemos e nem podemos cometer essa maldade de dizer que haja até uma influência maior sobre o Lula da primeira dama sobre o Lula Jânia da Silva pode estar aí exercendo esse jeitinho meio radical, chique radical, chato sobre o presidente e aí ele tem produzido tanta bobagem o resumo da ópera lamentável é que até o momento Lula só tem se preocupado em praticar vingança contra os que considera inimigos Lula até agora só tem feito bobagem lembrem-se, ele voltou ao poder para ser o presidente que devolveria ao Brasil o papel de protagonista mundial o Brasil seria o grande promotor da paz mundial sob a liderança de Lula que voltaria a fazer diplomacia certo? Não foi isso que a gente ouviu durante a mentirada da campanha eleitoral? Pois é, não está acontecendo nada disso muito pelo contrário ontem Lula conseguiu sepultar a sempre excelente diplomacia brasileira que ele teve a coragem de avacalhar na era Bolsonaro tentou menosprezar, dizer que Bolsonaro nada fez do ponto de vista diplomático para tentar, com a mentira de sempre dizer que ele ia ser o gênio da lâmpada que iria reinventar o Brasil nas suas relações diplomáticas pois bem, ele reinventou só que reinventou para pior o Brasil virou um párea perante o mundo o mundo inteiro ontem se sentiu envergonhado se sentiu desapontado ou até quem não se sentiu dessa maneira lamentou profundamente as declarações infelizes do presidente brasileiro comparando a guerra entre Israel e o Hamas com o holocausto nazista dizendo que Israel parecia o time de Adolf Hitler pelo amor de Deus, Lula só você, de uma maneira muito equivocada seria capaz de produzir um raciocínio tão equivocado, tão mentiroso e tão criminoso que isso aí é você ignorar completamente o que foi o holocausto a dor de perdas de vidas dos judeus pelos criminosos nazistas então esse discurso nazi, comuno, fascista do PT que tem sido uma prática nazista, fascista e comunista no governo brasileiro temos denunciado isso sistematicamente a tirania tupiriquim tem o seu componente nazi, comuno, fascista a utilização da máquina do Estado para oprimir as pessoas o emprego político para assassinar reputações daqueles que são considerados inimigos tudo isso é um traço comum nessa nova era 3 do PT que parece mais esclerosada e mais velha que a anterior então Lula está indo por um caminho péssimo essa barbaridade que ele cometeu com Israel só não vai ter um efeito mais deletério para o Brasil porque nós temos relações econômicas sólidas os negócios entre Brasil e Israel não vão se estremecer por causa da besteira criminosa que Lula falou mas do ponto de vista da diplomacia as relações azedaram completamente Lula não tem humildade para pedir desculpa não tem humildade para reconhecer que ele tem um crime que foi errado abusou do seu direito de falar e ainda a Petelândia tem coragem de reclamar que o governo de Israel de direita é quem está tratando mal o governo brasileiro é brincadeira é dose para mamute só podem estar de brincanagem com a gente verdade serrão e ontem durante o programa nós falamos que o Lula pediu a volta do embaixador brasileiro em Israel e você Marco meu amigo disse que Lula estava triplicando a aposta consequências gravíssimas que o Brasil tem sentido na pele já dias depois desse discurso e ontem com essa atitude do Lula mostra que de fato o Brasil não vai dar a mínima pelo que o resto do mundo está pensando de nós né Marco? boa tarde boa tarde Guilherme boa tarde Serrão Cris para a nossa audiência espetacular nesta tarde de terça-feira olha só não só o Lula triplicou a aposta como todo mundo em volta dele fez o mesmo desde o assessor dele Celso Amorim você tem nossa tem tanta gente legal aqui olha que grupinho legal MST ou seja depois do Hamas ter parabenizado o Lula olha só que beleza grupo terrorista juntinho da gente depois do Hamas ter feito isso Celso Amorim Janjinha que né você fala qual a relevância dela mas está lá tweetando está lá nas redes sociais quem mais? tanta gente Glaze Hoffman e várias outras personalidades midiáticas bizarras do PT e da extrema esquerda colocando da seguinte forma vejam vocês vocês que estão nos ouvindo se esse raciocínio faz algum sentido o Lula como disse o Alckmin ontem na Fiesp o Lula quer a paz o Lula busca a paz e como que ele faz isso? chamando Israel de um estado genocida não só chamando tem uma petição assinada do Brasil junto com a África do Sul pedindo que a corte internacional de Haia julgue Israel pelo crime de genocídio mas fora isso o Lula quer a paz porque ele está pressionando Israel para acabar com o conflito constrangendo Israel internacionalmente e logo logo outros estadistas como o Lula apoiarão a declaração dele mas este é um truco que eu quero ver e eu quero ver a imprensa podre nojenta pseudo imprensa cheia de militante lulista babando pelo Lula falando tentando achar uma desculpa esfarrapada pelo que ele falou eu quero ver esse pessoal cobrando o Lula desta jogada enigmática achando que vai ter apoio de alguém a fala dele como bem disse o Serrão a gente falou sobre isso ontem é uma fala criminosa é uma fala imoral é uma fala que estremece as relações com Israel num ponto de gerar sim um problema de nível internacional internacional e diplomático como a gente nunca viu antes na história do nosso país é um crime de responsabilidade já temos 117 acho 118 assinaturas e subindo então agora a pergunta que fica é senhor Arthur Lira quais são as providências que o senhor vai tomar a respeito disso ou o senhor concorda com a fala do Lula o Pacheco todos os ministros do Supremo Tribunal Federal que estão quietinhos menos o André Mendonça ele falou o André Mendonça falou falou mais ou menos mas falou e aí a gente vai ficar nesse nesse blazer todo olhando um cara que vive do ódio um cara que odeia o cara odeia judeu o cara odeia é cristão o cara odeia o povo brasileiro não só ele tá a imprensa toda esses jornalistinhas militantes aí de redação odeiam o povo brasileiro qualquer pessoa que faz algum tipo de acrobacia argumentativa pra defender essa postura é uma pessoa que odeia qualquer cidadão brasileiro qualquer cidadão porque fere o bom senso fere o senso comum o discernimento entre o certo e o errado o belo justo e moral e o que é injusto cruel e sórdido é simples nesse caso então quando você vê alguém tentando fazer uma acrobacia pra justificar ou que nem o boulos se silenciando uma pessoa que vai se silenciar a respeito disso aí meus amigos nós temos aí apoiadores de grupos terroristas e eu não sei porque o choque também dos isentões né os isentões eles até hoje não acordaram é verdade isso é verdade isso que eu tô vendo nas redes sociais né isentão falando poxa Luciano Huck poxa vida que negócio é esse né então veja críticas é uma coisa mas dessa forma não você vê o problema na verdade maior que eu tenho é com esse tipo de gente porque o militante do PSOL o extremista lá da esquerda o radicalizado o doido varrido esse cara eu sei que ele vai apoiar grupo revolucionário terrorista que promove terror no campo que nem o MST que apoiou a fala do Lula se pronunciou favoravelmente a fala do Lula eu vejo Boulos aplaudindo esses grupos terroristas ou se silenciando porque é um cínico mas uma hora ele vai ter que enfrentar a não ser que ele tenha ajuda do TSE daí aí vale tudo na campanha eleitoral contra a direita conservadora mas eu vejo a turma da esquerda da onde eles saíram e pra onde eles estão indo o que fere a gente toda hora são os isentões os caras que você não sabe que se fazem se fazem de tontos que escutam o Lula falar e ficam surpresos convidando pra dar o like comentar compartilhar pra que você possa aconselhar também o seu amigo como o Marco falou e sendo um assinante da Gazeta do Povo 5 reais por mês nos primeiros 6 meses tem um link na descrição do Youtube tem o QR Code na tela e tem o gazetadopovo.com.br barra aniversário uma das notícias que a Gazeta inclusive colocou hoje no site o Lucas vai colocar o print na tela que fala exatamente do Bolsonaro alfinetando o Lula e lembrando que visitou Israel e ele afirma ali nações e irmãs uma diferença de tratamento abissal entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o Lula consequências gravíssimas seguem Cristina Grêmio agora a gente vai ter que livrar o país do buraco porque se depender do Lula a gente vai afundar ainda mais boa tarde Guilherme tudo bem? boa tarde Serrão Marco boa tarde pra nossa audiência temos essa obrigação Marco tava lembrando bem é nossa missão cada um dos brasileiros que não estão idiotizados como eu costumo dizer que não se permitiram deixar o cérebro ser lavado por essa militância raivosa cheia de ódio petista lulista inclusive a militância de redação cada um de nós que não se permitiu enjaular se encapsular dentro de determinadas fontes que foram ao longo dos anos mostrando não serem fidedignas aos fatos cada um de nós tem a missão agora de a cada conversa a cada dia educadamente respeitosamente ir esclarecendo as pessoas que ainda estão nessa bolha lulista o mal que isso faz para o país para a coletividade para a civilização para a democracia o quanto o quanto estar preso a ideologia de um tirano de um adorador de tiranos faz mal para o Brasil e para o futuro do Brasil porque veja como é difícil você construir laços relações diplomáticas vamos pegar para a vida pessoal aqui o quanto quanto tempo leva para você convidar uma pessoa para dentro da sua casa para você considerar amigo de fato para estar dentro da sua cozinha ajudar a preparar o tempero de determinado prato ajudar a preparar a mesa sentar com você a mesa trazer sua família para saborear uma refeição junto com você para sentar na sua sala bater papo quanto tempo leva isso é uma relação é uma construção de confiança e confiança quando se perde você pode obviamente por princípios cristãos e tudo mais perdoar uma pessoa que feriu que te traiu e que feriu um laço de confiança mas você nunca mais volta a confiar nela a confiança quando se perde é que nem a credibilidade do jornalismo você trabalha duramente durante 30 35 anos 40 50 anos como é o caso de Augusto Nunes Alexandre Garcia que estão aí meio século de serviços diários prestados a boa informação não se conquista quando você se perde se pegar qualquer um desses da mídia militante tira do veículo em que eles estão joga na gazeta do povo você vai começar a acreditar só porque veio para um veículo que é mais afeito a verdade dos fatos não você vai passar a desconfiar provavelmente do veículo que contratou esse jornalista dada a falta de credibilidade que ele tem no momento então eu acho que várias pessoas estão pensando em vários nomes enquanto eu falo mas eu acho que a gente tem que sempre colocar isso em pratos limpos no debate público para ver o nível da desgraça em que o Brasil está sendo afundado o tanto que as novas gerações terão de trabalho para reconstruir uma relação que o Lula está jogando no lixo Lula Frederico Meyer o embaixador do Brasil que estava lá com medinho de ir visitar áreas atacadas pelos terroristas já vou relatar é pessoal assim o que aconteceu em Israel o que está acontecendo entre Lula e Israel é o que acontece aqui no Brasil por exemplo ele fala que o que quer e não há retaliação não há movimentação contra as falas dele as narrativas são criadas aqui no Brasil ele cria uma narrativa aqui o pessoal ali que está junto com ele cria outra narrativa inventam mais narrativa e nisso vai indo só que lá fora o buraco é muito mais embaixo o buraco é muito mais embaixo ninguém passa pano para ele ninguém liga para ele lá fora ele é simplesmente um presidente normal ou ele acha que ele é o revolucionário presidente mais respeitado do mundo não é não é e nunca foi e nunca vai ser se aqui dentro do Brasil ele não sai ele não vai às ruas ele não tem apoio em suas lives ele não tem apoio em suas declarações onde ele vai fazer discurso não há absolutamente ninguém imagina fora do país fora do país teoricamente vai piorar a situação para o lado dele então ele simplesmente saiu do Brasil foi lá falou a bobagem dele que nem no comecinho quando ele estava esperando ganhar o Nobel o prêmio Nobel da paz um cara desse ganhar o prêmio Nobel da paz que falou que ia acabar com a guerra na Rússia da Rússia e da Ucrânia tomando se juntar para tomar uma cervejinha num bar pode soar engraçado para ele mas para as pessoas que estão lá no meio da guerra entre Rússia e Ucrânia não é nada engraçado e agora ele de novo quer falar do que ele não entende quer falar do que ele não sabe cara é simples não entende não se mete na verdade não tem que se meter você não está no meio ali deixa o país que está passando por isso cuidar do assunto não se meta mas não ele sai do Brasil o Brasil não está bem está endividado Brasil com uma epidemia de dengue podemos falar até assim que é uma epidemia de dengue porque tem muitos casos de dengue no Brasil muitas pessoas indo a óbito por conta da dengue preço dos produtos aumentaram todos e o Lula saindo passeando para fazer para fazer discursinho se metendo onde ele não deve se meter é isso aí pessoal agradeço a vocês pela companhia já peço que se inscrevam no canal ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu like vai nos ajudar muito desde já agradeço valeu a a